Música Salve galera, tô o Clássico Paletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E super evento agora do Bunker Bravo, tá galera? Até demorando um pouquinho pra trazer esse vídeo aqui Porque a gente fez uma live ontem até tarde, né galera? E olha aí, de novo tá? Final de semana do Bunker Bravo Comenta aí galera se você aproveitou a dica que eu entreguei pra fazer o Bunker Bravo 3 vezes aí, né galera? É, muito bom Então é o seguinte, tá? Eu tô com as M16 aqui, ó Essas coisas aqui Vou passar os segredos aqui pra você poder tá limpando O Bunker tá muito fácil, tá muito fácil, tá? Eu não tô com a habilidade do Curandeiro Porque ele não apareceu, ele apareceu mas ele não deu habilidade, tá? Mas você pode tá pegando a habilidade do Curandeiro Aquela de... Que ele vai entregar 10% de dano na arma de fogo É aquela... É a carne seca, tá? Lá no Curandeiro Que o evento ele tá dando 50%, tá galera? De dano aqui na arma Pra vocês verem aí, tá? Ó, na M16, certo? Só que com a habilidade do Curandeiro Você vai ganhar mais 10%, né? Vai ficar com 60% de dano na arma de fogo aí, ó Os lobis estão com a vida pela metade E a contaminação também pela metade, tá galera? Vamos ver aí quantas M16 a gente vai tá gastando em cada setor, tá? Vou tá utilizando M16 e Glock aqui pra... Tá evitando o golpe dos inimigos Tome Trooper Então toma aí E a minha M16 tá full modificada, tá galera? Ó, tá com as melhores modificações aí, beleza? Aí as modificações da M16 e modificações da Glock Agora lembrar que aí na descrição também tem um vídeo, galera Com todos, todas as melhores modificações que existem no jogo aí, tá ok? Infelizmente esses zumbis não tem como a gente pegar ponto Uma outra dica que eu entrego pra vocês aqui, galera É ficar resetando esse bunker várias vezes Por exemplo, você faz o segundo andar Faz o terceiro andar Faz o quarto andar É os... várias vezes, tá galera? Tipo, você morre, mano Ontem eu mostrei na live, tá? Eu não vou morrer aqui de novo não Vou fazer isso depois Vou mostrar pra vocês aqui Vou gravar o vídeo primeiro, né? Aí na próxima vez que resetar o bunker Eu já vou ficar fazendo isso, tá galera? O segundo andar, por exemplo Que ele é o mais fácil O que dá pra você ficar fazendo, galera? É se você tiver bastante arma Esse é um farm avançado de pontos, tá galera? Pode ver que os zumbis aqui eles dropam bastante, né? Eu nem devia ter trazido a máscara Se soubesse que ia pegar ali É... o que você faz? Você vai matando a zumbisada toda, né? Pode ver que tá muito fácil aqui Aí você... Quando eu chegar lá no finalzinho Perto do boss, galera Aí você morre, mano Entendeu? É... você morre Reseta o painel Mostrei na live de ontem, tá? Mostrei na live de ontem isso daí Opa! Deixa eu colocar aqui Não explodiu Ok Explodiu e não explodiu 1M16 já se foi, né galera? Vamos fazer a contagem aí Já foi 1M16 É... vamos lá Será que é outro bombástico? Caraca, velho Outro bombástico, mano O ruim desses bombásticos aqui É que... Eles não dropam ponto, né, velho? E esses explosivos também, né, mano? Aí já viu, né? Ó, a gente já quase completou o evento Tá, explode aí Sub-explosation Ó, já conseguimos aí A marca da excelência, tá? Uma missão já foi realizada com sucesso Gritão também 1M16 se gastou até agora, hein, galera? Vai pra trás você, ô bicho doido Ok Certo Galera, se tá curtindo a gameplay aí, ó Considere deixar o likezão Que ajuda demais, beleza? Uma forma gratuita aí também Pra você poder tá ajudando o canal Cara, ajuda demais, cara Ajuda demais Vou falar pra você Pra quem tá ligado aí Como é que tá o mundão hoje em dia aí, velho Cê é louco, mano Tá tudo... Olha Vou comprar o café, cara Cê é louco Quase 30 real o café, velho Oxa Maluco Então o negócio tá sinistro, hein Tá sinistro Vamos lá Eita, pega Abri o inventário aqui sem querer Vamos chamar esse de 500 de vida Aí, ó Chamam de 500 de vida ali Tem um bombástico De novo, cara Não vou ganhar ponto com esse bombástico, hein, velho Tá, não tem problema, não Vai lá Ó, foi duas M16 até... Eita, pega Não deu nem tempo de... Tá, não tem problema, não Tá Então tá aí Chegamos até o final, tá, galera O boss é o que você faz Pra pegar mais pontos, ó O que você pode tá fazendo É resetar Por exemplo, aqui você morre Morre aqui nessa parte aqui Reseta o andar E vai fazendo tudo de novo, tá, galera Pode ver A gente gastou duas M16 Você vai gastar pouca coisa aqui, cara Certo, ó Foi duas, né Duas A terceira M16 agora Certo Morreu Peraí, eu não morrei ainda não Vamos soltar o... Vai lá Sai, ô motineiro Tira isso da cara, velho Coloca aqui Opa Ó, então vai ser três M16, tá, galera? É... Contando com o boss Certo Contando com o boss Mas não lembrar que você pode tá utilizando outra arma, tá, galera? Eu tô utilizando M16 aqui Porque ela tá com dano considerável, né? Ó, então a gente já fez aí a eliminação do primeiro boss Vamos lá pros próximos, tá, galera? Vamos fazer a eliminação de todos Aqui, mantimentos Ih, rapaz Eu nem tava com... Olha, perdi ponto Não tem problema, não Tem problema, não Beleza Mas eu mosquei aqui agora Eu poderia até colar pasta Certo Vamos colocar outra M16 aqui Essa já era, né, cara? Essa já era Essa M16 aqui Vamos colocar lá aqui Tomara que não seja um bombástico aí de frente, tá? Eu tô... Pode ver que eu tô colocando a abertura de ventilação Não tô cancelando patrulha Eu só tô desativando as torretas É... Ó, logo um bombástico ali, cara De primeira Vamos colocar aqui a glock aqui, então Ah, não deu tempo Ai, que raiva dar disso, tá? Ai, carambola Negócio... Eu fiz de tudo pro bombástico no... No soltar os parasitas Ah, mas como que faz soltar os parasitas, né, mano? Tirador intoxication Ó, fez o bug da parede ali comigo, hein, galera? Vamos colocar aqui Ó, foi uma... Tô com a primeira M16, né? Tom trooper Primeira M16 A gente gastou um pouquinho da M16 da... Do outro andar... Do outro andar lá, né, cara? Mas tudo bem Corre Pra não pegar radiação Chamar esse aqui, ó Beleza Chamamos esse Aí Sucesso Ainda nem tempo O utilheiro tinha que colocar o escudo, né? Vai lá, vai lá Tira esse escudo aí, meu irmão Tira o escudo Vai pra trás Toma um cafezinho Vamos, filho Vamos, vamos, vamos Tira o escudo, velho Tira o escudo que você morre Beleza Gritão também já subiu Assassination Ó, já cumpri maneiras missões Tudo, tá? Muito fácil Segunda M16 Aqui, né, Gadra? Segunda M16 Já tá indo pro brejo Vamos colocar a terceira Era, era Não, era Rapaz Agora eu me perdi aqui Era a primeira M16, né? Essa é a segunda, né? Bora Não tem problema, não Ai, caralho Explode aí, vai Qualquer jeito Eu não vou pegar ponto mesmo Beleza Já se foi Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Eita Pega, cachoeira Olha isso, mano Nunca vi um banho quebrar Não tem problema tão fácil assim, tá, Gadra? Dá pra pegar uma quantidade de pontos aqui Enorme, tá? Cadê? Gritão Vai lá, vai lá, vai lá E aqui tem que tomar cuidado, Gadra Tem um... Ah, mano Tem uma dica extremamente importante pra vocês aqui, tá? Caraca Tira esse escudo, velho Ai, que raiva O cara tá... Nossa, tá até agora aqui esse escudo na cara, velho Gastando minha arma Toma Nazarinho Beleza Gritão Morre, motineiro Ai, caramba Explosivo, doido Pensei que era o Stormtrooper Chamei esse daqui Na xincha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai lá, vai lá, vai lá É só, mano É só apertar o dedo do gado Tira ali Pô, 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 pô Já era, moleque Tem ideia, não Certo? Olha aí as coisas que a gente conseguiu aqui também Lembrar que eu tô com as portas Ah, mano Vai Vontade de xingar Viu, galera Dá vontade de xingar esse motineiro aqui, velho Tô com pressa Ai, filho Tira essa droga Ai, que raiva Ah, mano Que zumbi Nossa Atrasa a vida Beleza Nossa, até se perdi a quantidade Acho que é a terceira M16 aí Né? Esse zumbi aqui me fez Ah Cadê a Glock, velho Pô, mano Caraca Não faz isso, não Não faz isso, não Doido Vamos lá Vamos lá Sai daí da toca Sai da toca, malandro Morreu Olha um tanto de ponto, hein, galera Que dá pra gente pegar aqui, ó Se você fizer esse esquema aí De ficar resetando os setores Que eu falei pra vocês Ah, você tinha que ser o Nazareno Morre, infeliz Beleza Agora vai lá Tirador de intoxicação Zumbi explosivo Toma cuidado Pode morrer, hein, galera Esse boss aqui Você tem que tomar muito cuidado Que ele vai estar com 500 de vida, tá? Toda hora que você entrar no setor ali O barato vai ser louco Vai explodir Vou colocar outra M16 aqui Que chegou o boss Pode ver, galera Que eu tô com um pack de kit aqui E eu não utilizei ele ainda Vou utilizar, acho que ele agora, né? Pronto, gente Enche minha vida aqui Ó, não atira no boss Entrou, não atira nele, tá, galera? Não atira no boss Deixa eu colocar essa máscara aqui, ó Tá? Pois ele tá 500 de vida Qualquer tiro que você der nele aqui, galera Ele vai chamar mais zumbis Você não quer mais zumbis aqui, né? Eu acredito que você não queira Aí, beleza Colocou escudo Beleza, só ficou um ali Ótimo Perfeito Tá, galera? Vamos colocar essa daqui Essa touquinha aqui de porta Mano, tira escudo Você tá com 12 de vida, mano Ô, puta vida Ó lá Ele vai e tira escudo agora Ó, na hora que eu vou acertar ele Ele coloca o escudo Morre, infeliz Toma Beleza, tá, galera? Deixa eu colocar aqui Que agora vai sair a outra zumbizada ali, ó Beleza, ó Pronto Saiu esse zumbi aqui Vamos fazer logo a eliminação dele Perfeito, tá, galera? Dá pra gente continuar com essa M16 aqui, ó Eita, pega Me travou, velho Morreu E aquele ali Agora a gente mata ele Deixa eu enciclosar aqui, ó Pronto Morreu 700 pontos aí, tá, galera? Então o terceiro andar Já foi feito a eliminação aí Eu acho que foi 3 M16, né? Eu acho que foi isso Vamos colocar É, SM16 nova aqui Pra gente fazer a contagem Pra não se perder Mesmo fazendo a contagem Se perde Pode ver que eu não gastei nada De arma aqui, tá, galera? Nossa, não vejo hora de resetar isso aqui Eu vou pegar ponto pra caramba Eu só não vou pegar ponto pra caramba Porque eu quero gravar todos os Mesmo tendo em live, né? Eu quero fazer um vídeo aqui Separado pra vocês Poderia ter cortado o trecho lá, né? Mas É mais bacana assim o vídeo, né? Vamos colocar aqui Abrindo fechaduras de novo Entra aqui Toma essa um, pula E sucesso, tá, galera? Colosso Tenho ideia pra ele, né, mano? A primeira é M16 aí, né, galera? Gritão Atirador de intoxication Sucesso, tá? Beleza Já foi pra trás Nem explodiu Não soltou o que queria Vambora Continuando aqui O quarto andar Mano, muito... Mano, aproveita, tá, galera? Se você quer montar o ATV Mano, e outra coisa Considere deixar o seu likezão aí também Pra fortalecer Certo? Isso ajuda demais Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, tira esse Cundo da cara, velho E se é novo no canal Também se inscreva Pra você não perder Nenhuma novidade, né? Toda vez assim que tiver vídeo novo Morre Qual que é o outro? É dois mutineiros? Tinha que ser, né, velho? Esse nazarente aqui, ó Pronto Primeiro M16 Eita, nós Primeiro M16 já tá indo pra vala, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Beleza Falar nisso Passei a vala Passei a vala Sumiu, velho Sumiu mesmo Tá trabalhando bastante, ó Um M16 a gente gastou até aqui Certo? Sub-explosivo Não tem como Tem que Sair correndo Assassination Correu Esse aqui enche a vida Mas nem conseguiu Correndo Pra passar pelo tapete Sem causa radiação Certo? Se você usa a habilidade de correr E passar bem rapidão A radiação não te pega, tá, galera? Esses tapetes aí Ó, uma carga extremamente rara Foi atingida Eu vou pular aqui com moedas, tá, galera? Deixa eu colocar aqui mantimentos É... Vai, pula Isso É... Nossa Tá, horrível, né? Mas tudo bem Não tem problema não Esse que eu tenho Você gastar 26 moedas, né? E vir essa premiação, né? Mas tudo bem Eu mosquei também, cara Porque aqui ganha bastante pontos, né, cara? Falei super Correu E o motineiro Vai, vai, vai Deixa eu colocar escudo Essa é a segunda M16, né, galera? Segunda M16 São três, né? Pra falar a verdade Que a gente gasta aqui Tinha que ser o Nazareno, né? Filho de uma boa mãe Vai lá Vai, mata isso aqui, ó Tira escudo, trouxa Ai, meu pai Ó lá, ó lá, ó lá Fiquei preso Vai, tira escudo, mano Pronto Que bicho chato Do Dedéu, rapaz Tá, vamos colocar essa M16 Ó, eita Essa aqui é no cardão Nem isso Nem isso Vamos colocar uma M16 nova Tá, galera? Essa é a terceira M16 Que a gente vai gastar Ó, então é a terceira M16 agora, né, galera? A terceira M16 Que a gente vai gastar agora Certo? E kit Roupa Roupa Esquece, né, galera? A gente nem utilizou esse daí direito Ó, morreu Perfeito O valor da carga aumentou Sai daí, ó Tem uns um bit de 500 de vida Mas lembrar que eu tô mostrando aqui, galera Dá pra você desativar esses zumbis Aí vai de você, entendeu? Eu tô colocando aqui Porque quanto mais zumbi Eu fizer eliminação, melhor Que eu ganho mais pontos, né, ó Super Beleza Chegamos aqui Então, três M16 Vamos colocar essa daqui, ó Só pra ficar de boa Na hora que você entrar, galera Ó, já ativa Ativa Vem pra aqui e coloca no automático, ó E deixa E deixa Tá, galera? Três M16 aí, ó Traz quatro, né? Ó, porque quebrou Traz quatro Fechou Já Já era Já era Quatro M16 aí, tá, galera? Vamos lá pegar a premisa É Mano, é quatro Quatro M16 pro setor aí Pra você não ficar Passando veneno, tá? Então vamos subir lá Pra gente ver a premiação agora Certo Então, olha aí a caixa, ó Do segundo piso, tá, galera? Deu uma premiação legal, hein? Olha essa daqui do terceiro Tá Ó Vamos, vamos, vamos Vamos contar Hello Vamos contar Vamos contar Vamos colocar todas as armas aqui agora Hehehehe 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 Ai, caraca Peça original Filtro Filtro Coloca filtro aqui também Olha aí Os outros itens pra mim É um jogo interessante Tá Com vocês Mais aqui a TV Uma só Caraca, que pobreza É... Granadas Então é isso, tá, galera? Olha aí, ó Sem tampinhas Dropando tudo Gasolina Aço E é isso Mina também Veio Ó Veio Mini material explosivo, hein, cara Isso lembro que era uma raridade Acontecer Então, ó Fora as portas secretas, né, galera? Que a gente abriu ali Agora a gente ganhou dois botijans Seis peças originais Cinco baterias de carro Veio pobre aqui de... De... Engrenagem Mas veio até que legal Certo? Então é isso, tá, galera? Ó Vai tá passando aí na tela aí agora, galera O QR Code, tá? Do PIX PIX, PIX, PIX PIX Contribuir com o canal aí financeiramente, tá? Pra eu ajudar a comprar a placa de vídeo e tudo mais Considere realizar o seu PIX, PIX, PIX Sucesso demais Também se você não pode, galera Considere deixar o seu likezão aí Que isso ajuda demais, mano Isso é como se fosse o PIX gratuito Pois o YouTube ele divulga mais o conteúdo aí, beleza? Considere deixá-lo, tá bom, galera? Brigadão pela sua presença e sua audiência Agradeço aí E um bom final de semana aí Tamo junto Um grande abraço E fui! Valeu, galera! Sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí